Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. Galera, antes de continuar o vídeo, já clique em gostei se você apoia o nosso canal. Vamos lá! 408 menos 149, quanto que dá? Gente, vou começar posicionando esses números da seguinte maneira. Prontinho! Você viu que eu posicionei com todo cuidado o 408 acima do 149. Mais do que isso, eu posicionei esses números de tal maneira que aqui nós temos a ordem das unidades, aqui a ordem das dezenas e aqui a ordem das centenas. Se você sempre quis entender como funciona esse negócio de pedir emprestado, lembre-se que cada dezena vale 10 unidades, que cada centena vale 10 dezenas. É por isso que se justifica o processo de pedir emprestado. Professor, já vi que o senhor colocou o sinal de menos aqui do lado e o tracinho para separar esses números do resultado. Vamos relembrar como que a gente chama esses números aqui. O número que fica nessa posição a gente chama de quem? Esse número aqui é o minuendo. E esse outro aqui? Esse outro número aqui a gente chama de subtraindo. E como que é o nome do resultado de uma subtração? Professor, a gente pode chamar de diferença ou resto. Eu prefiro chamar de diferença. Ah, professor, quer dizer que realizar uma subtração é determinar o valor da diferença. É mesmo? Professor, o senhor vai explicar esse negócio de pedir emprestado? Eu vou sim. Por exemplo aqui, de onde tem 8, nós não retiramos 9. Nós olhamos para a próxima ordem. Temos aqui 0. De onde tem 0, não dá para tirar nada. 0 representa a ausência de quantidades. A gente olha para a próxima ordem. Aqui nós temos 4. Opa, daqui já dá para a gente pegar. Porque esse 4, ele representa 4 centenas, né? Ele representa 4 centos. Eu vou tirar 1 daqui, vou tirar 1 daqui. Aqui tem 4, vai ficar só 3. Professor, quer dizer que o senhor ficou só com 3 centenas, exatamente. A centena que eu retirei vale 10 dezenas. É por isso que a gente aumenta 10 na ordem anterior. Como aqui tem 0, a gente vai ficar com quanto? Com 10. Alguns professores gostam até de colocar 1 aqui do lado, né? Eu gosto de fazer assim, para a pessoa entender que aqui agora eu tenho 10 dezenas, tá? E eu vou tirar 1 dessas dezenas para poder aumentar bem aqui, né? Então, eu vou tirar 1 dezena. Aqui, tem 10, a gente vai ficar só com 9. 9 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades, não é assim? Eu disse no começo do vídeo, uma dezena vale 10 unidades. Como aqui a gente já tem 8, a gente fica com 18, né? Alguns professores preferem colocar 1 aqui, né? Do lado do 8. Não tem problema não, tá? Eu prefiro escrever assim. Só os alunos mais inteligentes conseguem entender o que eu vou falar agora. É como se a gente escrevesse o número 408 de outra maneira. escrever-se assim, ó, 390 e mais 18 unidades. 390 com mais 18 unidades dá justamente 408. É por isso que a gente pede emprestado, a gente reorganiza o número, tá certo? Para poder fazer a conta. Aí a gente faz, ó. Porque 18 tira 9, é fácil. 18 tirando 8 fica 10. Então, se eu tirar 9, vai ficar 9. É mesmo para o pessoal, até porque 9 mais 9 é 18. Muito bem. Agora aqui, ó. 9 tira 4, quanto que dá? 9 tira 4, dá 5, professor. Até porque 4 mais 5 é 9. É mesmo? E 3 tira 1, fica 2. Até porque 2 mais 1 é 3. Olha só que legal, professor. Quer dizer que a diferença é 259. Exatamente. A gente já pode até anotar bem aqui. Professor, e se eu quiser ter certeza que o meu resultado está correto? O que é que eu faço? É muito fácil. 408 tira 149, tem que dar 259. Para verificar que a conta está certa, você pega e faz a adição. Se a gente adicionar 259 e 149, tem que dar 408. Se não der, a conta está errada. Então, em casa, no seu caderno aí, faça a continha de mais 259 mais 149. Veja se dá ou não dá 408. Se der 408, é porque você entendeu e a nossa conta foi realizada com sucesso. Aí, o que é que você deve fazer? Você deve deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você também pode utilizar a seção dos comentários, né, gente? Para pedir, sugerir novas subtrações para a gente fazer aqui no canal, né? Se seu pedido ainda não foi aceito, continue comentando, continue pedindo, que eu estou sempre de olho. E aqueles pedidos que eu vejo que vão se repetir mais vezes, tá? São os pedidos que eu vou fazer aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau!